Olá pessoal, hoje iremos fazer uma super resolução da prova de 2007 sobre o Enem. Então vamos lá, vamos fazer essa super resolução das questões. Nessa primeira página que eu vou colocar aqui para vocês, é bom que vocês tenham em mente que é 2017. 2017, eu peguei questões aleatórias da prova, uma prova amarela, e eu não vou seguir a sequência que está na prova. Então eu não vou colocar o número, nada, para ficar genérico, serve para qualquer prova do Enem de 2017. Presta atenção galera. Bom, depois aqui você vai fazer uma pausa no vídeo e vai olhar quais são os assuntos que caem na prova de Biologia, tá bom? Quem quiser mais informações, é só entrar nas redes sociais, nas minhas páginas, eu posso ajudá-los com Biologia, ok? E também vocês veem as minhas aulas no meu canal do YouTube, tá bom? Em breve vou fazer uma página para fazer um cursinho de Biologia, para vocês arrebentarem na prova do Enem, beleza? Dá uma olhada então nas áreas que caem de Biologia e vamos começar então as resoluções da prova de Biologia do Enem. Vamos lá? Tudo jóia? Então ó, a classificação biológica proposta por Whittaker, permite distinguir cinco grandes linhas evolutivas, utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Os e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Então você coloca aqui essa tabela, você dá uma olhada e verifica que o Whittaker divide em cinco reinos e o Ouse em três domínios. As eubactérias ou procariontes, os eucariontes e as arqueias, que seriam bactérias modificadas para regiões extremas que têm então uma similaridade tanto com bactérias como os seres eucariontes, tá legal? A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente nos trabalhos de Ouse, de 1990 e 1977, as relações filogenéticas, não são os tipos de células, nem os aspectos ecológicos, nem as propriedades fisiológicas em si e nem as características morfológicas. O que vai levar em conta então são as relações filogenéticas e o Ouse trabalhou especificamente com o RNA ribossômico. Então esse assunto aqui está ligado à classificação dos seres vivos, beleza? Primeira questão então analisada nessa resolução. Na questão seguinte agora, pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feito com polímero, que é um plástico gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetado no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta, a plaqueta então é um tipo de célula resquicial que ajuda a fazer o coágulo, mude sua forma e se transforma em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Coagulação acelerada. Então vamos lá, ciência hoje, que eu recomendo que vocês leiam, né? Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? Bom, se o material está falando de coagulação sanguínea, essa plaqueta artificial, ela vai interferir principalmente nas pessoas que têm hemofilia. Então a resposta é B de bola, B de Brasil. Ah, filariose? Não, filariose é uma doença parasitária, que o transmissor é o Culex, é um mosquito, fêmea, que transmite um verme, Vuxerera-Brancofti, que gera então uma deformidade chamada elefantíase, um conjunto de deformidades. C, aterosclerose, aqui é o entupimento das artérias coronárias, e eu não posso gerar um coágulo na artéria coronária, senão mata o tecido do coração. D, doença de chagas? Também não. A doença de chagas é uma doença parasitária, o transmissor é o barbeiro, o triatoma infestans e o transglogistos, e são vários vetores que estão ligados então ao inchaço do coração e de outros órgãos do sistema cardiovascular e também do sistema digestório. O esôfago também. E a síndrome da imunodeficiência adquirida é o HIV. HIV, a pessoa que tem HIV e também passa a ter a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então a única resposta aqui é hemofilia. Então fique ligado aqui nas videoaulas que você vai arrebentar no Enem. Tá legal? Então, emo é gostar de sangue, hemofilia. Então a pessoa tem perda de sangue, é uma doença genética, fator 9, 10, 11, 12, são vários fatores genéticos que geram uma doença hereditária que a pessoa não consegue ter a coagulação sanguínea normal. Ela vai passar um fio dental nos dentes, pode ter uma hemorragia e pode até ir a óbito. Por isso, um ferimento seja ele qualquer. Tá bom? Então a resposta é B de bola. Bom, na terceira questão que estamos resolvendo, essa é uma questão um pouco mais elaborada, e vamos lá, falando de biologia celular. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de Camundon com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento. Um anticorpo, então, na célula do Camundongo, aqui, ó, né? E um anticorpo, vários anticorpos nas células humanas. E aí foram fusionados, foram misturados. Tá? Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Então, em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para proteínas do Camundongo e outras proteínas para a membrana humana. Bom, então, o Alberts, que é um livro muito importante de biologia celular, né? Muito... Que é... Vale a pena você dar uma olhada nesse livro, que vai prestar a área de biológicos. A mudança observada na etapa 3 ocorre, os anticorpos contra a proteína de membrana de Camundongo, se misturam com os anticorpos contra proteínas de membrana humana, marcados com rotamina, e aqui fluorescina, que é observável a olho nu. E aí a etapa, ou a ultravioleta. E a etapa 4 mostra que esses anticorpos se misturaram. Aqui o núcleo do Camundongo, e aqui o núcleo da célula humana, tá vendo? E aí esses núcleos se misturaram, mas principalmente as proteínas de membrana. Então, ó, comando da questão. A mudança observada na etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre por quê? Porque as proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, ou seja, na membrana plasmática. Essa é a única resposta. Já é a letra A de amor. Beleza? B. Permanece confinado em determinadas regiões? Não. C. Auxilia o deslocamento dos fosfolipídios da membrana? Não sei se facilita. Não sei que aconteceu, então, uma mistura. D. São imobilizados em razão de inserção de anticorpos? Não. Naturalmente, naturalmente, os lipídios da membrana, porque a gente tem que lembrar a teoria do mosaico fluido. Então, os lipídios da membrana plasmática naturalmente se movimentam. Beleza? E letra E, ou E, são bloqueadas pelos anticorpos. Isso não é verdade, porque elas se movimentam naturalmente. É uma questão de média para difícil. Próxima questão. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Agricultura natural e orgânica como instrumentos de fixação biológica e manutenção do nitrogênio solo. Instrumento, né? Um modelo sustentável de mecanismo de desenvolvimento limpo. No ciclo natural, que é MDL. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de nitratação. Tá bom? Então, lembrem que a planta ela não gosta de outro elemento que não seja o nitrato, que é o NO3 menos, tá? Desculpa a minha letra. Esse componente é o único componente que as plantas vão adquirir. Tá legal? Não vai adquirir amônia nem nitrito, que é o NO2 menos, nem o NH3, que é a amônia. Também não vai conseguir colocar o nitrogênio gasoso dentro das células, que é o N2. Então, as plantas, elas só adquirem o nitrato, que é esse componente que eu acabei de colocar aqui, chamado nitrato. Anote aí no seu caderno, tá? Nitrato. Beleza? É o que tá escrito aqui, ó. Tá? Pra facilitar pra você anotar. Então, os nitratos vão ser absorvíveis pelas células das plantas. Beleza? Para produzir proteínas e produzir o quê? Dentro dos ribô, riboéramos, não, ribossomos, para a produção de proteínas. Beleza? Bom, os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Quem mata bactérias são os antibióticos, que danificam estruturas específicas da célula bacteriana. Então, na terapia das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Não ativam o sistema imunológico, não interferem na cascata bioquímica da inflamação, não removem toxinas sintetizadas por bactérias, combatem as células hospedeiras, não, das bactérias. A célula hospedeira, no caso, é humana, então ela não pode combater a célula humana. Então a resposta é a letra E de Eberhardt. Enem. Beleza? Pesquisadores conseguiram estimular a pessoa absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, os nanotubos de carbono se inseriram no interior de cloroplastos por uma montagem espontânea através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam do interior, no interior de membranas dos cloroplastos e a planta utiliza em seguida a energia elétrica para a produção de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. Os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Então, título do texto, nanotúbulos de carbono da fonte, nanotúbulos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas. Eles vão absorver fótons em um comprimento de onda que nem sempre as plantas conseguem absorver. As plantas normalmente absorvem o comprimento de onda que vai desde o azul do violeta até o vermelho, passando pelo amarelo, laranja, verde, lilás, azul e aí vai. Então, o aumento da eficácia fotossintética ocorreu pelo fato que os nanotúbulos de carbono promovem diretamente a absorção de fótons. Fótons são unidades de energia que são irradiados pela luz do sol. Tá legal? É isso aí. O fenômeno da piracema subida do rio é um importante mecanismo de influência à reprodução de algumas espécies de peixes pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas dos seres humanos nos ambientes aquáticos como a construção de barragens interferem na reprodução desses animais. fonte impacto ambiental das barragens hidrelétricas. Agora comando o que se perde da questão? Essa intervenção antrópica ou seja essa intervenção humana prejudica a piracema porque reduz o percurso da migração. Resposta letra A longevidade dos indivíduos não disponibilidade de alimento também não período de migração da espécie não e número de espécies de peixes no local também não então lembrem que vai mexer no percurso da migração beleza? Isso é importante que você grave. Os botucinzas sotalia guianensis mamíferos da família dos golfinhos são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem pois passam toda a sua vida cerca de 30 anos na mesma região além disso a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo como o mercúrio do que outros animais da sua cadeia alimentar os botucinzas acumulam maior concentração dessas substâncias porque estão no topo da cadeia alimentar então essa questão pessoal vai falar sobre a magnificação trófica ou seja a acumulação de toxinas no ambiente da cadeia alimentar tá legal? Resolvida essa questão agora mais uma de biomas a mata atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas plantas que ficam sobre outras como as bromélias essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz água e nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores essas espécies captam a água do da chuva acumulada do ou da chuva acumulada entre suas folhas então a resposta letra C de comunidade forma uma comunidade então de várias espécies diferentes beleza? esse é o caso então do bioma mata atlântica que tem vários números de epífitas sempre todo ano vai cair um bioma no Enem fique ligado bom essa questão já é mais elaborada vai falar de genética vai falar de genética que é a distrofia muscular de Duquene que é a DMD é uma doença causada por uma mutação e um gene localizado no cromossomo X pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene heterozigóticas então vou repetir pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene e heterozigóticas então era um azão e um azinho certo? o interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante isto é distrofia muscular de Duquene DMD então a diferença na manifestação da distrofia muscular de Duquene entre as gêmeas pode ser explicado galera só para vocês lembrarem biologia celular as mulheres se diferem dos homens porque no núcleo celular do homem a célula humana não terá cromossomos fora do núcleo certo? já nas mulheres é um gênero feminino as mulheres tem um dos cromossomos X como se fosse uma bolinha na periferia da célula e essa bolinha ela é chamada de corpúsculo de bar só para vocês lembrarem corpúsculo de bar então aqui no núcleo os cromossomos vão estar lá um dos vários cromossomos são 46 cromossomos humanos mas nas fêmeas da espécie humana nas mulheres tem uma diferença grande então pessoal esse corpúsculo de bar ele vai então influir no seguinte na determinação do sexo por exemplo numa olimpíada para a gente saber se os atletas são homens ou mulheres é feita uma análise biomédica analisando o tipo de célula humana isso está relacionado com a inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões tá legal? então é isso pessoal a inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões tá legal galera? e aqui uma questão muito legal falando do biocimento para se adaptar às normas ambientais atuais as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar diminuir os impactos causados no local entre esses materiais está o chamado concregrama concregrama ó difícil de falar concregrama ou pisograma que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas preenchidas com o solo gramado as figuras apresentam essas duas formas de piso feitos de concreto então o piso tradicional de concreto e o piso concregrama concregrama concreto e grama né? estudo de caso de um protótipo experimental a utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo a impermeabilização é isso que faz as enchentes nas cidades porque o solo não adquire a água a água fica superficial e aí ela vai encher córregos ruas e tudo mais rios tá certo? isso é legal isso é um modo de se evitar inundações alagações ou alagamentos né? no sudeste sul nordeste a gente fala alagamentos né? no norte do Brasil a gente fala alagação tá legal? no centro-oeste a gente fala alagamentos também tá bom? bom mais uma questão na idade média para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia naquela época olá pessoal então as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia naquela época essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares que seria anulada pela emissão dos raios solares com a evolução da ciência foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais olha que interessante a explicação científica que justifica essa prática é se baseia na volatilização das substâncias de interesse então é letra A tá letra A de amor beleza? mais uma questão então realizada com sucesso ó A segura a epilação a laser aqui então uma questão elaborada popularmente conhecida como depilação a laser consiste na aplicação então vai pra lá por favor você tá me atrapalhando filho mas tudo bem gente meu filho amado vai pra lá filho papai tá gravando aula papai vai gravar tá bom? então tá aqui galera desculpa meu filho de dois anos meu filho amado para evitar que outros tecidos sejam danificados seleciona-se comprimentos de onda que são absorvíveis pela melanina presente nos pelos mas que mas que não afetam a oxi-hemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado então se o laser for demasiadamente é se ele tiver com uma energia tal que ele desidrate a pele pode causar algum dano para a pele concorda? então a figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina oxi-hemoglobina que é a hemoglobina que transporta oxigênio e água então qual é o comprimento de onda em nanômetros ideal para epilação a laser então ele dá essas condições para evitar outros tecidos sejam danificados seleciona-se comprimentos que são absorvíveis pela melanina mas que não afetam a oxi-hemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado tá bom? então vamos lá aqui se você prestar atenção o laser ele vai ele vai ser aplicado aqui com um mínimo de oxi-hemoglobina tá vendo? a 700 nanômetros então a absorção da oxi-hemoglobina aqui é zero da melanina tem lá relativamente uma absorção X e aqui na água não será afetada tá vendo? o gráfico da água não será afetado a única resposta desse exercício de biofísica é B de bola tá bom? aí é só você marcar aqui qual é a região que menos afeta a oxi-hemoglobina e a água então só pode ser 700 nanômetros tá bom? nanômetros uma das estratégias para a conservação de alimento é o salgamento adição de cloreto de sódio tá? NaCl historicamente utilizado por tropeiros vaqueiros sertanejos os inuits da Groenlândia povos da antiguidade etc para conservar carne de boi porco e peixe o que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica então grande concentração de sal no meio extra celular olha só provoca a saída de água dentro delas então veja aí é a grande concentração de sais no meio extra celular provoca a saída de água dentro delas então quando as bactérias tentam entrar dentro desse alimento que é salgado eles perdem água para o bacalhau por exemplo que está cheio de sal tá bom? essa é a estratégia de resposta letra E então tá aí galera vacina não é tecido são proteínas atenuadas de agentes causadores de doenças que estimulam a produção de anticorpos a biópsia é retirada de tecido hemodiálise é a filtragem extra corpórea ou seja em máquinas que vão filtrar o sangue quimioterapia é a inserção de uma substância química para tratamento do câncer por exemplo transfusão sanguínea realmente é então essa técnica de introduzir novas células no corpo humano tiradas de um tecido para uma pessoa que sofreu um acidente uma cirurgia que precise de troca de sangue etc então aí seria transfusão de sangue beleza? agora essa questão aqui falando do DNA a reação em cadeia polimerase PCR em inglês polimerase trying reaction é uma técnica de biologia molecular que permite a replicação em ritro do DNA de forma rápida essa técnica surgiu na década de 80 permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica do genoma humano ou dos seres vivos a dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio ou ligações de hidrogênio duas entre as bases adenina e timina e três entre as bases guanina e citosina inicialmente para que o DNA possa ser replicado a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada desenrolada pelo aumento da temperatura quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases hidrogenadas qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura a reação de PCR eu por pouco tempo trabalhei com isso em laboratório no projeto genoma e a gente vê que quanto mais A e T mais fácil degradar essa molécula tá legal então a resposta correta aqui nesse exercício seria uma fita que tem mais A e T que é a letra C de caramba entendi professor porque A e T tem duas ligações só de hidrogênio certo se eu tenho duas ligações só essa ligação é bem mais frágil do que uma ligação que eu tenha por exemplo Cg que eu vou ter três ligações de hidrogênio três ligações de hidrogênio essas três ligações de hidrogênio vão gerar uma força molecular maior uma interação intermolecular maior aqui ó G e C desculpa porque eu estou fazendo isso com o mouse né então a C e G é muito mais forte então quanto menos C e G tiver aqui nessa dupla hélice melhor tá e a única correta é essa aqui ó C só tem duas C e G todas as outras vão ter maior quantidade de C e G tá bom a resposta é letra C porque professor que quanto mais A e T mais frágil é a molécula para ser aberta com a temperatura sendo elevada e as ligações de hidrogênio sendo desfeitas da letra C é mais fácil você quebrar essa molécula do que as demais tá bom a retina é um tecido sensível à luz fisiologia humana localizada na parte posterior do olho onde ocorre o processo de formação de imagem nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos um desses tipos celulares são os cones os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro portal da retina em relação em relação a visão a degeneração desse tipo de célula irá desse tipo celular irá comprometer a capacidade de visão em cores viu turma quando a gente fala então na retina a retina é uma região chave para a produção de cores com a visão em cores aqui lá existem cones tá os cones convertem então diferentes comprimentos de onda em sinais elétricos e aí a gente termina a nossa resolução beleza a vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de ter sucesso grande abraço para vocês obrigado por ter assistido essa videoaula de resoluções espero ter ajudado vocês nessas resoluções e nos encontramos numa próxima videoaula até mais galera grande abraço